Eu continuo usando uma vaca. Celina, você não é uma vaca. Por que se você fosse uma vaca, teria que comer pasto e não chocolate? Porque a oposição não conseguiu fazer em anos. Você quase conseguiu em um dia. Me desculpe, mas eu nunca vi uma órfã ao vivo. Como é ser órfã? Deve ser... Com certeza alguém que me odeia. Sou uma das meninas mais populares de todo o colégio. Olha, Celina, eu acho que você precisa de muita ajuda, mas de um psiquiatra, não nossa. Ninguém pode ficar bem neste lugar, é pior do que prisão. Eu pensei que te amava, mas... Mas eu pensei melhor e... E não. Não acredito. A verdade é que esse assunto do TRTT que estavam tendo me interessou muito. Pode me dizer onde está o Diego? Giovanni! Eu não entendo como você aguentava não engolir essas presas que tem, porque é uma verdadeira cobra.